Música E olha, agora eu vou conversar com a nossa querida presidente aqui do Instituto Luiz Alca Causa, Hortência Bernetti, que prazer estar com você agora. Aliás, Hortência, eu tenho que falar dessa decoração, a Átrio sempre caprichosa nesses eventos de vocês, hein? Muito! O diretor Fernando, ele é excelente. Cada detalhe, né? Nossa, isso aqui ficou maravilhoso, não há quem não diga. Verdade, é verdade. Queria que você falasse da importância dessa entidade, o Instituto Luiz Alca Causa, aqui pra região e pra essas famílias assistidas. É muito importante essa festa, porque a sociedade precisa saber que nós mensalmente entregamos por volta de 220 cestas básicas para as famílias dos portadores de HIV. Então, essa festa, esse valor que esses amigos e amigas nos trazem, nos proporciona um adendo pra que a gente possa manter isso mensalmente. Além das cestas, a gente fornece também para eles óculos, medicação que às vezes não se encontra no mercado, e nós vamos atrás, corremos e achamos. Verdade. Sua gestão vem agora até quando? Começou agora e vai até... são dois anos. E quanto tempo você está na causa? Ah, muitos anos. Desde o nosso querido, saudoso Luiz Alca? Desde essa época, eu era aluna do Luiz. Então, o Luiz era um querido, é um querido. Eu faço tudo com muito amor por ele e pela causa, pelos doentes que precisam de nós. Então, eu peço à sociedade santista, que é muito caridosa, que nos ajude. Não só vindo à festa, mas também tornando-se associado do Instituto Luiz Alca à causa. Porque é um valor ínfimo, pequeno. R$ 50,00 não vai fazer diferença pra ninguém. Que mensalmente possam contribuir para que a gente possa continuar ajudando essas famílias. Olha que lindo. Muito obrigado pela entrevista. Agora eu vou deixar ela aproveitar a festa. Obrigado, Hortência. Obrigado. Prazer encontrar vocês mais uma vez. Prazer estar aqui. É um grande prazer, né? Encontrar nessa festa tradicional da cidade, por uma boa causa, né? A causa continua, né? É, tantos desafios ao longo desses anos, mas a gente tem que ter essa consciência. E é um jantar que traz o espírito da solidariedade, da ajuda e o bom reencontro das pessoas. É verdade, é muito importante. Você já conhecia essa casa, a Casa Leone? Não, primeira vez. Muito bonita, valorizando as estruturas de história da nossa cidade. Isso é legal. A gente vem trabalhando pra revitalização do centro, né? E o que a gente espera é que logo, logo, bem aqui em frente, a gente vai ter o novo terminal de passageiros. E aí agregar o embarque, as shows... Será que vem pra cá, pro Valongo? Ah, é o que a gente tá brigando junto ao governo federal, junto ao terminal, pra que a gente possa ter esse equipamento turístico que vai ajudar mais um potencial pro centro se revitalizar, os restaurantes, o comércio, as casas de show. Imagina só, antes de um embarque ou depois de um desembarque, uma festa, um jantar aqui nesse local maravilhoso. O quanto vai valorizar essa região, né? Sim, e remete a essa casa aqui, Casa Leone, um espaço belíssimo que mistura o moderno com o antigo. É verdade. E esse Instituto Luiz Alca Causa ajuda famílias que têm o vírus do HIV há muitos anos. Começou com o nosso saudoso Luiz Alca. E todo ano eles fazem esse evento pra ter o apoio da Sociedade Santista pra ajudar as famílias que dependem. É muito importante, porque imagina, nesses dois últimos anos, já foi difícil pra gente. Imagina pra essas famílias, né? Como foi? Com certeza. É um jantar muito bonito e que é importante lhe retomar. A noite está começando, mas antes eu quero mostrá-lo. Olha o nosso Fernando Silva. Mais uma edição do Jantar por uma Boa Causa. E eu tô tão feliz com essa retomada sem máscara, sem aquelas restrições. Graças a Deus, chega. Não é? Nunca mais. Só a gente dos eventos sabe como foi, né? Não, usa aquela... Por querer daquela máscara, eu não reconheço ninguém. É verdade. Você cumprimenta por educação. Sabe quem é? Fernando, mais um ano, Jantar por uma Boa Causa. Mas eu queria que você falasse, relembrasse pro nosso telespectador, o que é o Jantar por uma Boa Causa. O Jantar por uma Boa Causa é um evento que começou com o Luiz Alca. Que era uma coisa pequena, aos poucos foi chegando. E até o último evento que a gente fez após o falecimento dele, tivemos 1.500 pessoas. É verdade. No Jantar. Aí a causa virou o Instituto. Então, a partir desse momento, resolvemos dar uma nova repaginação ao evento. O que fizemos? Agregar cultura com benemerência. Então, todos os eventos, a partir desse momento, foram menores. Até por circunstância. Sim. E começamos a incluir uma atração musical, cultural, junto com o Jantar. Isso aí. O que teremos hoje de atrações? Sei que vai ter uma cantora super querida pelos brasileiros. A Vanessa Jackson. Isso. Hoje eu com o Hugo. Os dois vão fazer um dueto com o som da banda SP3. Temos o VJ Fukuda, que vai fazer o conteúdo de imagem todo especial para cada música. É um espetáculo único. Quem não vai ver aqui, não vai ver esse espetáculo em outro lugar. É verdade. E essa Casa Leone, por que fazer aqui? Porque hoje é um dos melhores espaços da cidade. É verdade, é verdade. É um parceiro nosso. É no centro histórico. É um lugar maravilhoso, com o pé direito alto. Um palco bacana para você fazer um show. Eu acho que é o lugar ideal hoje para... Para realizar um evento do esporte, né? Queria parabenizar você. E eu quero que vocês fiquem com a gente para acompanhar essa festa. Parabéns e vamos agora. Só evento, só festa, só alegria agora. Claudio, agora ninguém mais segura a gente. Obrigado, viu? Mostra ela, Cruz. Olha que elegância. A nossa querida doutora Rosi Marques está aqui hoje. Aliás, uma das patrocinadoras que apoia causas sociais. E claro que não deixaria de apoiar o Instituto Luiz Alca, a causa. Muito importante o seu apoio. E de outros patrocinadores para que esse evento aconteça. E ajudar as famílias que dependem deste evento. Que ajuda na saúde financeira do Instituto ao decorrer do ano. Parabéns, doutora Rosi. É, a gente procura sempre ajudar, né? Uma vez por ano, a causa. Mas quem quiser também pode fazer uma ajuda mensal. Procurar a instituição e fazer uma colaboração mensal de qualquer valor. É verdade, já ajuda, né? Porque cada um que ajuda um pouquinho já faz a diferença na vida dessas famílias. Que imagine só, se nós tivemos impactos na pandemia. Imagina eles como foi, né? Esses dois últimos anos. Não foi fácil? Foi difícil para todos, né? É verdade. Agora eu queria que você me falasse as novidades da estética dental. Assinada pela nossa querida doutora Rosi Marques. E sua equipe super engajada na mesma sintonia. Eu sei que tem novidades chegando lá na clínica. É, a gente comprou um equipamento novo agora no congresso que teve. É uma frezadora da Amã. É uma empresa da Áustria. Que ela entalha o dente numa bolacha de zirpônia. Então nós escaneamos. Aí a gente faz o dente virtual. E essa máquina entalha o dente rapidamente. Então o paciente que precisar fazer uma coroa, precisar fazer uma fonte, lente de contato. Até as lentes? Isso. Mas dá para fazer de um dia para o outro. Rapidamente. Antigamente como que era sem ela? Antigamente era feito no pincel. Aí tinha que fazer um modelo retratário. O protético tinha que pôr no forno. Tinha todo um ciclo de aquecimento. Era um processo bem mais artesanal, bem mais demorado. Hoje ela tem muito maior precisão, exatidão, resistência. Porque a zirpônia é inquebrável. Beleza e praticidade, né? E previsibilidade. Porque como a gente desenha no 3D, o paciente vê como vai ficar antes de nós fazermos. É verdade. Eu fui na clínica da doutora Rosemarques. Conversei com algumas pacientes dela. E eu percebi o quanto a gente cuidar daqui melhora a nossa autoestima. A nossa cabeça mexe com tudo. E eu conversei com elas. Elas falando que estavam em depressão. Às vezes triste. Por conta do problema bucal. Às vezes não estava legal. Desde uma cor ou um dente quebrado. Ou problemas um pouco mais graves. E que você, com o teu trabalho, a tua sensibilidade e a forma que você conduz. Acabou trazendo uma nova chance delas acreditarem em si mesmas. Como pode um sorriso influenciar tanto na nossa autoestima? Nossa, é demais. É nítido. Nós concluímos o tratamento. O paciente entra cabisbaixo. Às vezes é depressivo, triste. Assim, sem força. A gente conclui o tratamento. Na outra semana o paciente retorna. Com sorrisão. Mulherada, às vezes com o cabelo pintado. Guarda-roupa renovado. Aí a pessoa fala assim, não, agora vou investir numa dieta. Quero ficar, fazer academia. Aí a pessoa leva uma injeção de ânimo. Como que está o projeto? Ela está com um quadro lá no programa do nosso querido Amaury Jr. da RedeTV. Estou vendo você direto lá. Como que está o trabalho lá? Semana que vem a gente está no ar novamente. É bastante gostoso. Tem bastante engajamento dos telespectadores. A gente recebe muitas perguntas, muitas dúvidas. Então eu estou lá, de 15 em 15 dias, tirando dúvidas dos telespectadores. Ah, é muito bom. Você já conhecia essa casa? Casa Leone ou não? Já. Eu estive aqui na festa do Paulo Boravich. Ah, fui aqui. Fez um milhão de seguidores. Linda, né? Linda, linda. Aliás, essa festa linda também, a decoração do Fernando, a gente nem precisa falar, né? A gente todo ano, o Fernando Caprichoso, o Fernando Caprichoso, ele já é um sucesso. E esse trabalho que vocês apoiam, vocês empresários trazem aqui, esse apoio, faz toda a diferença. Parabéns e muito bom encontrar você. É recíproco, obrigada. Antes de começar a entrevista, eu quero mostrar eles, Cruz. Olha eles, Cruz. O Cruz está mostrando eles. Eles estão muito elegantes. E eu fico muito feliz de encontrar o nosso querido João e o Ed aqui presentes. Mais uma edição do Jantar por uma Boa Causa. Ed, você já tinha vindo aqui na Casa Leone? Não, não conhecia. Primeira vez. Olha lá. Eu achei essa casa, João, muito... Com uma decoração rústica, valorizando as nossas raízes. No final, aqui do centro de Santos, histórico, estou achando maravilhoso. E, obviamente, sob a batuta do nosso amigo Fernando Silva. É verdade. Não tem como não ficar bonito. Muito bom. Olha, o nosso querido João Freitas, ele tem um trabalho que há muito tempo, pelas redes sociais, que é o Sem Juridiquês. Você fala sobre assuntos que todo mundo quer saber. E eu estou aqui falando, é claro, que a gente vai falar da importância do Instituto Luiz Alca Causa. Todo mundo sabe da importância do projeto que faz muito tempo que já acontece, desde o nosso saudoso Luiz Alca. E hoje, por causa desse evento aqui, Ed, muitas famílias são beneficiadas. Exatamente. Muito legal. É muito importante, né? É muito importante. Para amparar essas famílias de uma situação tão constrangedora, que ainda é tabu, né? Para todos nós, infelizmente. Mas esse Instituto está aí para ajudar, realmente. Agora, vamos falar de um assunto jurídico? O pessoal, tenho certeza que você que está em casa, vai se interessar. Quando alguém da nossa família... Vamos dizer que a gente é herdeiro de alguém. Aí o nosso pai, a nossa mãe, alguém faleceu. Que Deus nos proteja, que isso não aconteça. Embora uma hora vai acontecer. Vai acontecer. Como que funciona quando chega naquele momento e você não fez um inventário? Porque ninguém quer fazer inventário. Parece que está agorando e o pessoal foge. Fala sobre isso. Então, Cláudio, por incrível que pareça, esse é o tema que mais bombou no meu canal do YouTube Sem Juridiquês com o João Freitas. Que é o que acontece se, por um acaso, você não fizer um inventário. E nós temos várias situações. Uma delas, por exemplo, é a viúva não poder casar novamente. Não é possível. Nós também temos uma situação... Como é que faz com os imóveis? Os imóveis precisam ser inventariados para dar o rumo certo a eles, né? Se for um imóvel locado, por exemplo, alugado. Como é que... Para quem que é a imobiliária ou aquele que administra vai entregar esse dinheiro se aquele que era o dono faleceu? Então, nós temos várias situações, mas nós estamos, assim, com... Eu acho que mais de 100 mil visualizações nesse nosso artigo. E é o campeão do meu canal do YouTube Sem Juridiquês. O inventário facilita muito? Não. Tem que fazer o inventário. Se você não fizer, vai piorar. Porque aí você vai... Vai caro. Exato. É isso que eu ia falar. Você vai ter que pagar uma multa. A multa fica em torno de 20%. Fora correção, enfim. Então, até 60 dias, todos, aquele que faleceu, os herdeiros, terão que entrar com o inventário. Com a abertura desse inventário. Se não entrar, já paga a multa. Muito bom. Como que está o mercado imobiliário aqui na nossa região? Eu sei que na pandemia, agora você deve falar a verdade. Na pandemia falaram que não teve crise. Não teve, teve. Muita gente querendo comprar, mas também tinha medo por causa da situação, né? Os aluguéis aumentaram muito. Todo mundo reclamando disso. Sim, teve um aumento desse reajuste, né? Foi bem alto. É o IPCA e o outro? IPCA. Tem o reajuste. São duas... Depende do que é acordado, né? São dois tipos. A área mais valorizada da nossa cidade é a Ponta da Praia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo quer morar na Ponta da Praia. Ponta da Praia, Boqueirão, Gonzaga, né? Também. Pompeia. E você está com muitos apartamentos bons, né? Sim, eu tenho bastante coisa interessante. Na região toda? Sim. De ponta a ponta. Isso aí. Está gostando da festa? Estou. Está tudo muito lindo. Muito bonito. E os dois vieram acompanhados de uma pessoa que adora fazer uma bagunça. Cadê? Olha, ela está bonita, né? Mas você está sempre andando com essa câmera para cair para lá? Com certeza. Tem que registrar tudo, né? Eu fico falando, quando que eu vou ver a Patrícia com uma tacinha na mão? Nunca? É a câmera? Nunca. Ela nos eventos está sempre assim. E é alegria, né? Alegria em forma de fotografia. Patrícia Vargas Fotografia. Aliás, você hoje está... Vai fazer foto deles hoje? Me conta. Está chique. Mostra ela, Cruz. Mostra ela. Olha ela. Olha. Gente, eu adorei esses espelhinhos aqui. Ah, é lindo, né? Também. E aí, como que estão as coisas? Estão bem, graças a Deus. Fala o quanto é importante um empresário, alguém que é autônomo, fazer uma foto de qualidade. Vai ficar igual o João e o Ed. Você sabe, né? Sim. Eles cuidam da imagem deles. É importante isso? Muito importante. Hoje em dia, tudo é digital. E a foto corporativa, ela está em alta. E com certeza você fazendo vai dar um alcance melhor no seu resultado. Isso aí. O que você mais gosta de fazer nas festas sem ser fotografada? Não vem fotografar, não. Eu gosto de ser fotografada também. Sério? Adoro. Então você vai ser agora. Dá para fazer um sorriso dos três? Dá um sorriso para a câmera, os três. Do lado. Direto do jantar, por uma boa causa. Aê! Tchau. 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 Tchau.